Suas presenças nos postos de habilitação ficando confirmada e computada a presença. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, a presidência dispensa a leitura da ata da reunião e dá por aprovada se a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, receber proposições e votar proposições desta comissão. Vem à mesa, requerimento da deputada Celise Naviola, que requer que seja retirado de pauta os projetos 3415-2017, 873-2019, 1641-2015. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Vem à mesa, requerimento do deputado Celise Naviola, requerendo que seja retirado de pauta os projetos 4802-17, 383-19, 727-19, 1030-19 e 1279-19. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Queremos registrar a presença do coronel Sandro, substituído do deputado Arlen. Queremos agradecer a presença. Vamos abrir nossa pauta. Temos o projeto, a proposta de emenda à Constituição 32-2019, que altera o artigo 196 da Constituição do Estado, autores coronel Sandro e outros, relatora deputada Celise Laviola. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, a requerimento do coronel Sandro, autor da proposta. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o autor da proposta, coronel Sandro. Senhor presidente, obrigado mais uma vez por me conceder a palavra aqui na comissão, embora seja regimental. A forma como a V. Exª conduz os trabalhos aqui é sempre bem ampla no que diz respeito à participação e manifestação dos parlamentares. Na outra sessão em que essa emenda à Constituição foi apreciada, nós conversamos para ver se encontrássemos, para ver se a gente encontrasse uma possibilidade para conciliar, para mim, em dois postulados que, no brilhante parecer da deputada Celise Laviola, apresentavam-se, um se contrapondo ao outro. Eu devo dizer à V. Exª que eleição dentro de um ambiente escolar não é saudável, e os resultados da nossa educação provam isso. Os conflitos decorrentes de um processo eleitoral dentro dos educandários também comprovam isso. A manifestação do Supremo Tribunal Federal dizendo que o preenchimento desses cargos é uma prerrogativa exclusiva do Executivo, e, embora a Constituição preveja a participação da comunidade escolar, mas ela não diz que essa participação tem que ser por meio de eleição. É, em decorrência disso, é que eu fiz o apelo aqui para que a gente encontrasse a solução. Porque o que nós temos hoje, Sr. Presidente, dentro das escolas de Minas Gerais, com todo o respeito aos professores que eu tenho, porque eu sou filho de professora, também já exerci o magistério, mesmo que é em nível superior, não preciso mais falar sobre os resultados que estão aí para todos que quiserem, podem verificar. Aluno não sabe ler, não sabe fazer operação matemática, e, infelizmente, diretores interferem na anotação de resultados, porque professores em sala de aula detectam que aquele aluno não tem condição de progressão, porque ele não sabe nada. Mas, com o fim exclusivamente eleitoral, aquele diretor vai lá e faz a progressão do aluno. Passa o aluno de ano para usar um termo bem fácil das pessoas entenderem. E é isso que está errado, porque a escola não é para amaciar e dar boa vida para aluno, não, no que diz respeito a cobranças em relação ao conteúdo. O aluno tem que ser exigido ao máximo, respeitado, é claro, a sua idade, a sua capacidade de acordo com os anos escolares. E isso deixou de acontecer nas escolas públicas, e nós estamos perdendo gerações por causa disso. Então, aqueles professores, ou talvez na sua maioria, queiram sim, ambicionam a ter um cargo de diretor, de vice-diretor, então ele fica sendo bonzinho para o aluno, faz tudo, aceita tudo, não tem uma cobrança adequada, e aí, quando começa o processo eleitoral, o ambiente vira muito conflituoso. Isso para dizer o que acontece. E hoje, há uma manifestação de grande parte dos diretores que não querem que mude isso, porque é igual acontece na UNE. Para citar um exemplo, já está completamente ocupada por um segmento ideológico. Então, esse segmento ideológico não quer que haja essa mudança. A outra questão que nós levantamos sobre esse tema, é que, se o governo foi eleito com um conjunto de propostas, então, para que esse conjunto de propostas, que ele apresentou para os eleitores que o escolheram, ele tem que ter pessoas nos diversos segmentos, nos diversos níveis de gestão do serviço público, que possam implementar aquelas propostas. Então, eu pergunto à vossa excelência, entra um governo que tem uma proposta na área econômica, liberal, liberal e econômico, e você está com todo o quadro de funcionários ocupados por quem é socialista. Vai andar? Não vai. Da mesma maneira, isso está acontecendo nas escolas públicas. E quem sofre, quem vai pagar por isso? São os próprios alunos, mas eles não têm a capacidade para entender isso. Que aquele professor bonzinho que não cobra nada dele, na verdade, é o maior vilão da vida dele. Que vai transformar ele no inútil para a posteridade, não vai deixá-lo em condição de disputar vagas no mercado de trabalho futuramente. Por quê? Porque ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada porque aquele professor que queria ser diretor foi bonzinho com ele, não cobrou, não exigiu e passou ele de ano. Então, eu sei que, ao parecer, contra o projeto, questão constitucional, mas isso é seríssimo. Ele vai ser reprovado aqui nessa comissão, mas, no ano que vem, eu vou apresentar novamente, sempre buscando uma forma de permitir que a comunidade escolar tenha sua participação. Mas lá não fala que é eleição, não, porque eleição nós temos que deixar para um processo mais macro de escolha de governantes e dirigentes. Em órgãos públicos, a eleição, em linha geral, regra, ela é perniciosa, porque proporciona isso aí. Isso aí é... A eleição nesses órgãos e em escolas é uma preparatória para colocar a gente num país em que o Estado domina tudo, como já aconteceu com alguns na América do Sul, na América Latina, que, graças a Deus, nós estamos saindo desse tormento. Só os nossos irmãos argentinos, que fizeram uma péssima escolha recentemente. Mas hoje a América está toda dominada. Acabou o socialismo na América. Só que nós temos agora que desmantelar toda essa estrutura que foi montada nos últimos 40 anos aqui no Brasil. E nas escolas em Minas Gerais, isso aconteceu também. E há o arrepio da lei constitucional, porque o Supremo já disse que é inconstitucional fazer eleição dentro de escola. Então, já disse que o parecer da nossa deputada de Celise, maravilhoso. Só que eu discordo dele. Nesse aspecto, a participação da comunidade escolar não pode se sobrepor a uma competência exclusiva de um governo que foi eleito pelo povo para escolher aqueles que vão fazer a gestão nos diversos níveis e nos diversos órgãos públicos. e na educação é a mesma cola. É a mesma coisa. A escola está dentro do nível de gestão do Poder Executivo. Então, senhor presidente, dito isso, quero agradecer a possibilidade de estar aqui mais uma vez. A substituição... Estou aqui substituindo um colega. Vou deixar aqui registrado, no momento oportuno, o meu voto em que o projeto, na minha opinião, ele é constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu sou um dos signatários da PEC e inicialmente acreditava que, de fato, era inconstitucional a previsão de eleições como critério impositivo da escolha do gestor escolar, mas o parecer apresentado pela relatora, o colega Celise Laviola, deixou muito claro que a eleição, ela não sobrepõe a escolha pelo governador, ela não altera essa regra constitucional da nomeação de cargos. Ela é apenas um critério que informa ao governador, eventualmente, qual o desejo da comunidade escolar, para que ele tome uma decisão que pode ou não ser condizente com esse desejo da comunidade escolar ou, de qualquer outra maneira, condizente com outros planos para a educação. Razão pela qual, dou-me por convencido pelos argumentos apresentados pela relatora, apesar de ter sido signatário da PEC, concordo com os argumentos apresentados e vou aderir ao parecer da ilustre colega. Muito obrigado, V. Exª. Para discutir a relatora da proposta. Deputada Celise Laviola. Presidente. Eu também quero endossar aqui a fala do deputado Guilherme. Também fui signatária da PEC em uma primeira impressão. Depois, para estudar como relatora, tive que me aprofundar na questão, na matéria. E, realmente, o que o Supremo julgou inconstitucional é não ter vínculo, não existir vínculo entre a eleição e a nomeação do chefe do executivo. E, aqui, esse vínculo não existe. Não é porque ganhou a eleição. Nós tivemos um exemplo muito claro disso, que, inclusive, é uma metodologia adotada pelo novo governo e que, a meu ver, nos ajudou, até como políticos, em algumas decisões. Nós tivemos um processo seletivo para, depois, a escolha ser concretizada. Então, a eleição é uma forma de escolha. Agora, se ela vai ser reverendada ou não pelo Poder Executivo, essa previsão existe legalmente. Então, o Poder Executivo reverencia ou não a eleição que foi feita. Eu quero, aqui, como testemunho e em defesa do trabalho que vêm fazendo os diretores, eu sou da área da educação também, então, o deputado dá uma companhia à área da educação perto, viu? Deputado Charles, deputado Arlen, Bruno, Guilherme, deputado Sandro. Eu, ontem, estive com a secretária de Educação, com diversos diretores, diversos diretores. Um número grande mesmo. Tivemos que fazer uma sala de reunião e ela recebeu com a reivindicação das escolas. Nós sabemos que teremos uma audiência pública amanhã sobre uma questão de remuneração com relação aos diretores que nós temos acompanhado muito de perto. Deputado Dal. Olha, eu estive lá. A seriedade desses diretores é tão grande, desses diretores eleitos pela comunidade, tão grande que nenhum deles sequer tocou nesse assunto. A conversa lá foi exclusivamente sobre o desenvolvimento da escola, a melhoria da escola para atender aos alunos, que é o objetivo fim da educação. Eu fiquei muito orgulhosa com isso, porque, da minha região, a maioria é companheiros, mas não escolhidos ou indicados por mim, eleitos pela comunidade escolar e lá defendendo o objetivo fim da educação que eram os alunos sem tocar sequer no interesse deles que está aflorado nesse momento. Então, eu acho que é um critério que traz muita gente de qualidade, sim. E a comunidade tem o direito de opinar naquele que melhor pode representar dentro da comunidade escolar. Eu acho isso muito importante e eu acho que como a Constituição prevê o nosso Estado faz. A eleição é feita, mas o reverendo, quem nomeia, é o chefe do Executivo, o governador do Estado. Então, eu acho que, analisando bem, os fatos são esses e nós não podemos enfrentar nesse momento um retrocesso na educação. Eu acredito que, inclusive, é pensamento do governo do Estado nesse sentido, que o progresso seja feito, que o retrocesso não aconteça nesse momento em que a educação está passando por algumas mudanças e isso faz com que a gente se sinta, às vezes, fragilizado. Então, é necessário que a gente tenha força e mantenha algumas condições para que a gente não tenha um desequilíbrio, um balanço negativo com relação à nossa educação em todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continuindo a discussão, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Dois votos registrados contrariamente. Deputado Coronel Sandro e deputado Bruno Engel. Aprovado. Declaração de voto, Sr. Presidente. A declaração de voto, Vossa Excelência. Sr. Presidente, quando apresentamos a proposta e agora nós votamos, como dissemos que iríamos votar, essa proposta, na verdade, ela não tem nenhum retrocesso. Nós estamos buscando é o aperfeiçoamento por um entendimento de que a eleição dentro da escola é perniciosa, muito perniciosa, realmente. Basta visitar visitar as escolas e ouvir, não o diretor, porque o diretor, a diretora, ele vai falar que está tudo bem. Claro, ele é o diretor. Eventualmente, ele pode ter manipulado os alunos e a comunidade escolar para votar nele, dentro daquele processo que eu disse aqui anteriormente. então, nós estamos buscando é o aperfeiçoamento. A eleição não é a melhor forma de participação da comunidade escolar. Isso coloca em xeque tudo o que está sendo buscado em termos de educação. Todo mundo da área de educação, a gente ouve discursos variados, mas que canalizam para a mesma coisa. Tem que valorizar a educação, tem que valorizar o profissional da educação, ao Estado não dar a devida atenção. A hora que alguém, e eu sempre faço isso em todas as reuniões onde se discute educação, quando nós vamos pedir os resultados, ninguém quer falar de resultado. Sabe por quê? Porque vai mostrar a incompetência dos educadores do Brasil nos últimos 30 anos. É incompetência. Se pega-se resultados de alguns testes e programas de avaliação que nós temos pelo mundo, próprio Brasil, só vai ver a lástima que é, senhor presidente. Então, alguma coisa está errada. E, dentro daquilo que eu já identifiquei que pode estar contribuindo para isso, é exatamente ter um processo eleitoral conflituoso, quase sempre, dentro do ambiente escolar. Então, essa justificativa, volto a bater nela, essa justificativa de que não há vínculo, é claro que há, em regra, e na grande maioria dos casos, é o que obtém o maior número de votos, é que é nomeado pelo governador. Então, tem vínculo, sim. O que eu estou propondo e vou buscar alternativas, se perguntar, ainda não tem, é qual a forma de participação da comunidade escolar sem que tenha que haver eleição. E o parlamento é muito sensível a alguns deputados, ligou três, dois, quatro diretor, eu sou contra isso aqui, ninguém está querendo, todo mundo fica apertado, eu não, eu apresento proposta pelas minhas convicções, dentro daquilo que eu já estabeleci que vou fazer. Então, se fosse assim, por que não faz eleição, então, para superintendente de regional? Não, não é, esse processo aí da escolha de superintendentes regionais, interessantíssimo, pelo mérito, é um modo adequado, por que não repete isso nas escolas? Não, mas para esse, então, não, a comunidade escolar não precisa ser ouvida para ver quem é o superintendente, não, mas para o diretor, sim, mas para o superintendente, não. Eu vou encerrar, senhor presidente, só para marcar aqui realmente a posição, eu lamento que tenha sido usado o argumento da inconstitucionalidade para barrar o segmento desse projeto, porque, se nós não interferirmos, não mudarmos a forma como as coisas estão acontecendo dentro das escolas de Minas Gerais, nós vamos continuar produzindo isso que está aí, todos os anos para o mercado. É aluno que não sabe ler, aluno que não sabe fazer conta, que não apresenta resultado, e quem perde com isso é o Brasil e as gerações futuras, que nós não vamos ter gente qualificada em número suficiente para consolidar esse país como uma grande nação rica e próspera. Feito isso, eu encerro. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Declaração. Deputada, declaração de voto, deputada Serias Daviola. Eu quero agradecer o deputado coronel Sandro, o deputado Bruno, pela participação na discussão que enriquece o nosso debate. Quero agradecer os demais colegas por acompanhar o parecer e dizer da minha tranquilidade com relação à apresentação desse parecer, porque conheço diretores, sim, escuto os diretores, sim, mas conheço todas as escolas na minha região, assim como o deputado Dalma, a gente faz uma caminhada com relação à educação. Uma caminhada simples, é uma caminhada mesmo, de muito tempo, de muitos anos. Meu cunhado, Zé Henrique, também era educador. Então, é uma caminhada longa que vem de muito tempo. E lembrando que só pode ser candidato à eleição de diretor de escola quem passar pela certificação. O processo seletivo, ele existe, já existe dentro da educação. Muito obrigada a todos. E, realmente, reconhecemos a inconstitucionalidade com o veredito do Poder Executivo para a nomeação do diretor. Obrigada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos chamar o projeto de lei complementar 24 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, regulamento, prazo de licença, paternidade, que faz uso dos servidores públicos e militares do Estado. relator do deputado Bruno Engle, com a palavra. Consulte-se, V. Exª, está habilitada, me tira o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar em epígrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei complementar 40 de 2013, regulamenta o prazo da licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e militares do Estado. O projeto de lei complementar em epígrafe pretende estabelecer o prazo da licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e militares do Estado passe a ser de 15 dias corridos contados da data de nascimento do filho ou da sua adoção. Propõe também que, nos casos de falecimento ou invalidez permanente ou temporária da genitora causados por complicações no parto, o prazo da licença paternidade passe a ser de 180 dias. Sob o ponto de vista jurídico constitucional, entendemos que não há óbice para o prosseguimento da tramitação desse projeto. A licença paternidade está expressamente consagrada no artigo 7º inciso 19º da Constituição da República de 1988 como um direito fundamental do trabalhador. Direito este estendido aos servidores públicos por força do artigo 39º parágrafo 3º também do texto constitucional. O artigo 10º parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República prevê que, até que lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º inciso 19º da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Por sua vez, a Lei Federal 13.257 de 2016 em seu artigo 38 instituiu o programa Empresa Cidadã destinado a prorrogar por 15 dias a duração da licença paternidade além dos 5 dias estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias ou seja, no âmbito da iniciativa privada a instituição do programa Empresa Cidadã já permitiu a prorrogação da licença paternidade providência que também merece a adoção no âmbito do serviço público trata-se de medida que confere maior concretude a um direito fundamental de todo e qualquer trabalhador merecendo portanto tratamento específico para os servidores públicos cabe lembrar que os Estados membros por força do princípio da autonomia consagrados nos artigos 18 e 25 da Constituição da República possuem competência para legislar sobre os direitos dos seus servidores públicos contudo entendemos que a proposição merece ajustes tanto de conteúdo como de redação razão pela qual sugerimos o substitutivo número 1 a seguir apresentado além de tornar a redação da proposição mais clara ajustando-se às técnicas de redação parlamentar entendemos necessário que o prazo de licença passa a ser de 20 dias corridos simetricamente ao modelo atualmente adotado pela legislação federal que regulamenta a iniciativa privada em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei complementar 24 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 fixa o prazo da licença paternidade assegurada aos servidores públicos e aos militares do estado e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta o prazo da licença paternidade assegurada aos servidores públicos e aos militares do estado é de 20 dias corridos contados da data de nascimento da criança parágrafo primeiro cabe ao servidor público e ao militar que fizer jus a licença paternidade requerê-la ao departamento responsável na forma de regulamento parágrafo segundo o termo inicial do prazo da licença paternidade quando recair no período de férias do servidor ou do militar será transferido para o primeiro dia subsequente ao término das séries parágrafo terceiro o retorno aos trabalhos ocorrerá no primeiro dia útil seguinte ao do fim da licença paternidade não podendo recair em dia não útil artigo segundo ao servidor público e ao militar que adotar criança ou obtiver guarda judicial de criança para fim de adoção será concedida a licença paternidade nos termos do artigo primeiro parágrafo único a licença paternidade a que se refere a esse artigo somente será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda ao adotante ou guardião artigo terceiro em caso de falecimento da genitora em decorrente de complicações no parto ou em caso de invalidez permanente ou temporária da genitora ocorrida durante o período de licença maternidade e declarada por junta médica o prazo da licença paternidade passará a ser de 180 dias parágrafo primeiro entende-se por invalidez permanente ou temporária da genitora os casos em que a genitora fica impedida de cuidar do seu filho durante o período da licença maternidade parágrafo segundo serão debatidos serão debitados do período de fruição da licença paternidade estendida nos termos do caput quando for o caso os dias decorridos entre o nascimento da criança e a data da invalidez ou do óbito da genitora artigo 4 durante o período de licença paternidade dos servidores públicos e militares terão direito ao salário integral e a todos os direitos e vantagens adquiridos artigo 5º essa lei complementar entre em vigor na data de sua publicação este é o meu parecer senhor presidente muito obrigado muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado guilherme da cunha senhor presidente deputado bruno engler em que pese a excelente intenção do projeto bastante alinhada com uma visão mais moderna da divisão das tarefas parentais tem por mim que esse projeto muito claramente altera disposições próprias do estatuto e do regime jurídico do servidor tanto civil quanto militar e a constituição do estado era muito clara em dispor que projetos que tratam sobre estatuto regime jurídico do servidor civil ou militar é de iniciativa privativa do governador do estado conforme artigo 66 inciso 3 a linha c se não estou equivocado razão pela qual apesar de todas as ótimas intenções do projeto eu não vejo como ele possa prosperar sem ferir a nossa constituição sem ignorar uma disposição expressa contida no artigo 66 com isso senhor presidente eu tomo a liberdade de divergir do parecer apresentado opino aqui pela inconstitucionalidade do projeto por vista de iniciativa para discutir o coronel Sandro senhor presidente quero aqui parabenizar o deputado Bruno Engler pela manifestação favorável constitucional por esse parecer num projeto que ele é de suma importância para os servidores da segurança pública principalmente e vem a corrigir uma injustiça e fazer umas adequações porque efetivamente muitas das vezes o pai tem que estar à frente naqueles momentos do pós-parto e essas possibilidades de ampliações da licença paternidade ela é muito interessante eu discordo do deputado Guilherme quanto à questão da constitucionalidade porque a licença paternidade ela é prevista na constituição federal e nós não estamos aqui concedendo ou retirando o direito de quem quer que seja do funcionalismo para ter acesso a essa licença constitucional o que o projeto está cuidando de definir é naturalmente uma ampliação de prazo em casos específicos em que há efetivamente essa necessidade razão pela qual eu acho que essa questão de eventual constitucionalidade que não existe ela não deve nem ser suscitada porque não há a inconstitucionalidade não há o vício de iniciativa como ele bem diz porque não se trata de uma competência exclusiva do executivo podendo o legislativo também legislar nessas questões então essa minha manifestação parabéns mais uma vez deputado Bruno Engler eu acho que esse projeto ele tem que prosperar a partir dessa constituição porque é uma questão de justiça com o segmento da segurança pública na polícia militar principalmente obrigado continua em discussão o parecer para discutir o deputado Celise da Viola presidente eu estou até aqui trocando uma ideia aqui com o deputado Bruno com o deputado Guilherme o projeto é interessante são avanços como o Guilherme disse com relação a consideração do questão do parentesco que é muito importante hoje a forma como as famílias são constituídas tudo isso que a gente precisa considerar mas eu estou com uma certa preocupação com a questão dos prazos se os prazos para a própria mulher já são mais nesses termos para a gente não ir além do que a gente pode apreciar aqui eu gostaria de pedir vista do projeto perfeitamente é regimental concedida vista a ilustre deputada Celise da Viola do parecido vamos chamar o projeto 1860 que disciplina a gestão de pneus e resíduos no âmbito do estado com a palavra do deputado Bruno Peço perdão por interromper vossa silência mas posso com todo respeito ao pedido de vista da deputada Celise que o faz de maneira muito responsável para melhor entendimento posso apenas fazer uma consideração sobre o parecer perfeitamente senhor presidente em relação a preocupação da deputada Celise que eu acho muito justa muito válida esse projeto ele não trata da questão da licença maternidade apenas da licença paternidade a licença maternidade hoje se eu não me engano posso estar equivocado é de 180 dias o prazo de 6 meses e a licença paternidade prevista para os servidores é de 5 dias esse projeto ele estende o prazo para 20 dias para que o pai possa acompanhar esses primeiros dias do nascimento e do desenvolvimento da criança e é algo que visa equiparar o direito dos servidores públicos e dos militares mineiros àqueles que trabalham na iniciativa privada porque a constituição estabelece o direito da licença paternidade fala que será regulamentado por lei iniciada pelos estados membros para os seus servidores e hoje a legislação federal já prevê que o trabalhador da iniciativa privada tem direito a 20 dias é uma situação até muito incomum porque normalmente a gente vê o servidor público até com mais direitos do que o trabalhador da iniciativa privada mas neste caso é o contrário o servidor público tem apenas 5 dias enquanto na iniciativa privada tem 20 dias no que tange aos 180 dias é apenas em caso de uma tragédia de um óbito da mulher ou de uma invalidez decorrente do parto no qual ela fica sem condições de cuidar do filho aí que precisa ainda mais da presença do pai então estende-se também para 180 dias a licença paternidade mas de qualquer maneira acho que foi muito prudente de vossa excelência pedir vista para melhor entender o projeto e creio que semana que vem possamos fazer a votação perfeitamente está mantido vista a deputada projeto de lei 1860 disciplina e gestão de pneus e resíduos no âmbito do estado de Minas Gerais autor deputado Elisimar Prado relator Bruno Enger na reunião passada foi adiada a discussão parecer pela antijuridicidade inconstitucionalidade e legalidade a pedido do deputado André Quintão continua em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras e deputadas senhores e deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 1017 institui o dia estadual de defesa das comunidades terapêuticas autores deputada delegada Sheila sou relator da matéria estou estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte o projeto de lei 1017 tem finalidade de instituir o dia estadual de defesa das comunidades terapêuticas a ser comemorado anualmente no dia 3 de abril o postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades compõem do estado federativo e a predominância do interesse nossa perspectiva união compete legislar sobre as questões predominantes interesse nacional contudo considerando a proporção em exame limite-se instituir a data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil e não existe ressalva quanto a competência legislativa do estado para tal fim com relação reserva da iniciativa estabelecida no artigo 66 da constituição do estado não inclui a matéria dentro das enumeradas como privativas da mesa da assembleia dos chefes do executivo do legislativo do tribunal de contas é de se inferir portanto que a míngua da disposição constitucional em sentido contrário contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto em lei ora em análise por fim cumpre asseverar que a lei 22858 de 8 de janeiro de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual estabelece que a instituição de data no ano do estado obedecerá ao requisito da alta significação para diferentes segmentos profissionais políticos culturais e étnicos o reconhecimento do preenchimento de tais requisitos será obtido por meio de realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas a segmentos interesses públicos com efeito o princípio da razoabilidade está previsto no capítulo artigo 13 da Constituição de Minas sendo como um dos pilares do regime jurídico administrativo de observância obrigatória de toda atividade da administração pública trata-se de limite de inscrição na avaliação de motivos exigindo como esses sejam adequáveis compatíveis e proporcionais de modo que se tenha de sua finalidade pública específica além de constituir limite de seleção e de conteúdo que deve transformar-se fielmente ao interesse público a contribuir suficientemente ao seu alcance a realização prévia de consulta de audiência pública viabiliza pela leitura diagnóstico nominalmente autêntico munido do poder executivo da leitura necessária na aferição da razoabilidade por essas razões nesses termos observadas as balizes constitucionais referentes à competência iniciativa e havendo justificativa razoável para escolha da data não se vislumbre qualquer vício à instituição do dia estadual em defesa das comunidades terapêuticas a ser comemorado anualmente em 3 de abril por fim compro reafirmar que compete esse órgão colegiado somente o exame de admissibilidade da matéria considerando seus aspectos jurídicos constitucionais e de legalidade desse modo a comissão relacionada no mérito caberá fazer uma análise do estudo de aspectos da adequação da medida proposta nesse projeto de anteexposto estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto 10.017 salvo o melhor juízo este é o nosso parecer vamos colocar em discussão senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 10.052 da deputada delegada Sheila institui o dia estadual de enfrentamento às drogas sou relator da matéria em reunião passada distribuímos avulso dando o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 322 do deputado Fred Costa dispõe sobre isenção de taxa para expedição segunda via de documentos de vítimas relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer estou apresentando o requerimento senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência senhor presidente nos termos do artigo 301 do regimento interno requeiro que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de fazenda de minas gerais a fim de que se manifeste sobre a viabilidade de instituição da isenção a que se refere o projeto e de seu impacto financeiro orçamentário sendo assim estou baixando em diligência o projeto de lei 322 de 2015 senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas deputados de acordo permanece como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 571 de autoria do deputado rosângela reis dispõe sobre obrigatoriedade de inserções nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicos estaduais relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei em tela prevê a inserção em todo livro didático adquirido pelo poder executivo para a distribuição aos alunos dos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino de informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool tabaco e drogas no entanto verificamos que a aquisição de livros didáticos para as escolas públicas é feita por meio de adesão ao programa nacional do livro didático do governo federal no programa uma comissão de especialistas elabora o guia do programa nacional do livro didático PNLD contendo os livros e materiais didáticos que serão indicados às escolas públicas com base nesse guia a equipe de gestão e profissionais de educação seleciona os livros que serão utilizados seja na escola no grupo de escolas ou na rede de ensino após a indicação o governo federal por meio do fundo nacional de desenvolvimento da educação FNDE fará a aquisição e distribuição dos livros didáticos para as redes de ensino como se vê dadas a completude e a extensão nacional do citado programa as peculiaridades de escolha e distribuição dos livros bem como a adesão do estado de Minas Gerais às suas regras estabelecer exigências próprias na legislação estadual não nos parece viável tampouco autorizado pelo ordenamento jurídico na medida em que o estado está inserido em um sistema uniforme de alcance nacional gerido e regulamentado pela União de outro lado verificamos no ordenamento jurídico estadual a lei 11.824 de 6 de junho de 1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas com recursos de suas caixas escolares ou do tesouro estadual para uso de seus alunos apresentamos então ao final do parecer o substitutivo número 1 com o fito de incluir o inciso 10 no artigo 3 da citada lei 11.824 de 1995 prevendo os malefícios do consumo de álcool tabaco e drogas como conteúdo educativo das mensagens das capas e contracapas dos cadernos escolares em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 571 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir substitutivo número 1 altera o artigo terceiro da lei 11.824 de 6 de junho de 2015 que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica decretado no caput acrescentado no caput do artigo 3 da lei número 11.824 de 6 de junho de 1995 o seguinte inciso 10 artigo 3 inciso 10 os malefícios do consumo de álcool tabaco e outras drogas artigo 2 esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação este é o parecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme da Cunha é só para tirar uma dúvida com o relator pois não deputado Charles só para eu não ter aqui acabar votando uma coisa diferente da que eu imaginava o que a gente está dispondo então via substitutivo é que haverá uma mensagem na capa ou contra capa dos cadernos adquiridos perfeito vossa excelência poderá responder o questionamento se possível sim seria nos cadernos escolares perfeitamente muito obrigado continuem em discussão encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado teremos agora o projeto 715 da deputada Rosângela Reis que institui a disciplina de educação fiscal na grade curricular de ensino fundamental relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência tem condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência obrigado a proposição dispõe que a disciplina educação fiscal de caráter facultativo integrará a grade curricular dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e privadas do sistema educacional do sistema estadual de educação o projeto de lei 1471 de 2011 que deu origem a proposição foi analisado por esta comissão tendo apresentado o substitutivo não obstante ao refletir novamente sobre a matéria vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que inviabilizam sua aprovação de fato trata-se de iniciativa louvável entretanto o projeto encontra óbvices de natureza constitucional que o impedem de tramitar nesta casa em posicionamento recente o supremo tribunal federal considerou inconstitucional norma de iniciativa parlamentar que interfere no currículo escolar confira-se lei municipal de iniciativa parlamentar introdução de matéria no conteúdo programático das escolas das redes municipal e privada de ensino criação de atribuição professor curso de formação regime do servidor aumento de despesa inconstitucionalidade formal vício de iniciativa prerrogativa do chefe do poder executivo em vista da decisão mencionada pode-se concluir que independentemente da terminologia adotada na legislação estadual de iniciativa do poder legislativo para se referir aos componentes do currículo escolar o efeito intervencionista e restritivo da autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino quanto a formulação dos projetos pedagógicos é o mesmo por conseguinte não há distinção entre disciplina tema conteúdo atividade pedagógica ou extracurricular uma vez que todas estas denominações configuram-se como componentes de grade escolar destaca-se também jurisprudência do tribunal de justiça do estado de minas gerais segundo a corte estadual a inclusão de disciplina constitui atividade tipicamente administrativa e portanto de competência privativa do poder executivo em algumas hipóteses além do citado argumento foi também utilizado como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade da norma o fato de que a inclusão de disciplina implica aumento de despesas violando o princípio da prévia dotação orçamentária ademais a interferência legislativa no currículo escolar viola a regra de competência na medida em que extrapola os limites da competência suplementar a união no uso de suas atribuições constitucionais editou a lei federal 9.394 de 1993 denominada lei de diretrizes e bases da educação LDB que define as diretrizes e bases da educação nacional tal lei estabelece em seu artigo 26 que os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade da cultura da economia e dos educandos em abono ao entendimento ao entendimento exposto confira-se manifestação da secretaria de estado de educação S.E.E. ao responder a diligência referente ao projeto de lei 3.462 de 2012 a obrigatoriedade da inclusão de disciplinas no currículo escolar interfere diretamente na autonomia pedagógica e na gestão financeira das escolas o que contraria o disposto no artigo 15 da LDB e as disciplinas apresentadas no presente projeto não possuem caráter local mas sim natureza geral desse modo o projeto de lei em análise está em desacordo com as disposições da lei federal em comento e da constituição federal que estabelece competência privativa da união para legislar sobre as normas gerais de educação em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei 715 de 2015 este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência em discussão o parecer senhora deputada encerra essa discussão senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto 1626 deputado Elismar Prado dispõe sobre obrigatoriedade de estabelecimento que comercializam lâmpadas fluorescentes e colocaram à disposição dos consumidores na lixeira relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou apresentando requerimento senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência senhor presidente estou requerendo os termos do artigo 301 do requerimento do regimento interno que a proposição seja encaminhada à fundação estadual do meio ambiente fean para que esta informe sobre a implantação da logística reversa em âmbito estadual para a coleta e a restituição das lâmpadas fluorescentes ao setor empresarial também sobre a existência de instrumentos que viabilizem essa logística no estado tais como acordos setoriais termos de compromisso e regulamentos específicos se foi implantado o acordo setorial no estado se as metas estabelecidas em eventual acordo foram cumpridas e se a coleta e a destinação final ambientalmente adequadas estão sendo observadas muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas e deputadas de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 3922 do deputado Roberto Andrade autoriza o poder executivo do área do município de Viçosa o imóvel que especifica relator deputado Bruno Hen consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou em condições senhor presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado Roberto Andrade o projeto de lei em epígrafe autoriza o poder executivo do área do município de Viçosa o imóvel que especifica o projeto de lei 3922 2016 tem por objetivo autorizar o poder executivo doar ao município de Viçosa o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situado na praça Alexandre Aad no distrito de Cachoeira de Santa Cruz naquele município registrado sob o número 22408 a folha 180 do livro 3 a K no cartório de registro da comarca de Viçosa a proposição estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento da escola municipal João Francisco da Silva e a construção de imunidade básica de saúde para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação e licitação excepcionando-se a última quando se tratar de doação e permuta na forma da lei ademais a lei federal número 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos de administração pública e da outras providências também exige no inciso 1º de seu artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência do mesmo modo o processo licitatório é dispensado no caso de doação essa norma determina ainda a subliminação da transferência ao interesse público o que pode ser observado no objetivo proposto pelo município donatário de utilizar o referido imóvel para funcionamento de uma escola municipal e para construção de uma unidade básica de saúde em sua manifestação o prefeito de Viçosa esclareceu que o imóvel onde estão instalados a escola municipal João Francisco da Silva e a unidade básica de saúde e equipamentos públicos mantidos pela prefeitura e utilizados por toda a população da localidade bem como das comunidades adjacentes pertencem ao estado de Minas Gerais o que inviabiliza projetos de ampliação reforma e manutenção a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica do número 314-2017 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão manifestou-se favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado de Minas Gerais não tem projetos de utilização da área e a destinação proposta beneficiará a população local por outro lado entendemos que o prazo de 10 anos para o cumprimento da finalidade é extensivamente longo portanto embora não haja hábitos para a tramitação da matéria em análise apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel conforme certidão de registro atualizada e reduzir o referido prazo para o cumprimento da finalidade para 5 anos em fase do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.922-2016 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentar substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município de Viçosa o imóvel que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fico o poder executivo autorizado a doar o município de Viçosa um imóvel com área de 2 mil metros quadrados situado na Praça Alexandreade no distrito de Cachoeira de Santa Cruz naquele município e registrado sobre o número 48.145 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa parágrafo único o imóvel que se refere o capo de destina se é o funcionamento de uma escola municipal e de uma unidade básica de saúde artigo 2 o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o meu parecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 3.923 de autoria do deputado Roberto Andrade autoriza o poder executivo aduar o município de Viçosa o imóvel que especifica relator deputado Bruno Enger consulte se vossa excelência está habilitada estou habilitado senhor presidente uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Roberto Andrade o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo aduar o município de Viçosa o imóvel que especifica trata o projeto de lei 3.923 de 2016 de autorizar o poder executivo adora o município de Viçosa um imóvel com área de 3.575 metros quadrados situado na rua José Diniz sem número distrito de Cachoeira de Santa Cruz naquele município registrado sobre o número 34.494 a folha 121 do livro 3BA no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa para a construção de academia da saúde da família as regras básicas condicionam a alienação de bens da administração consta no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência do processo licitatório quanto se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 17 da lei federal 8.666 de 93 que institui normas para licitações e contratos de administração pública e de altas provinências para bens imóveis o inciso primeiro deste dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência dispensada essa última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei cumpre ressaltar que de acordo com a documentação anexada faz-se necessário retificar as informações constantes na proposição relativas aos dados registrais do imóvel conforme demonstrado no registro do cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa trata-se de terreno registrado sob matrícula 48.146 do livro 2 nesse cartório em estado a se manifestar sobre a alienação pretendida a Secretaria de Estado de Governo encaminhou nota técnica 12 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esse órgão se manifestou favoravelmente a doação fazendo no entanto ressalvas no pleito quanto a cláusula de reversão pois o prazo de 10 anos constante no projeto é excessivamente longo nesses termos não há óbice tramitação da matéria porém considerando as ressalvas relativas ao registro do imóvel e ao prazo da cláusula de reversão apresentamos ao final deste parecer substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 3.923-2016 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Viçosa o imóvel com área de 3.575 metros quadrados situado a rua José Duniz sem número distrito de Cachoeira de Santa Cruz naquele município registrado sobre o número 48.146 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa parágrafo único o imóvel ao que se refere o caput destina-se à instalação de academia da saúde da família artigo 2 o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei entre vigor na data de sua publicação este é meu parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos colocar em votação senhora deputada deputada de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 833 de 2019 de autoria do deputado Eduardo Santiago a quem queremos agradecer honrosa a presença nesta comissão que altera a lei 13.199 de 20 de janeiro de 99 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências por evidência relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Arlen Santiago a quem agradecemos a quem agradecemos a presença o projeto de lei empígrafe altera a lei número 13.199 de 20 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências a proposição e exame visa acrescentar novas exposições ao artigo 40 da lei 13.199 de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos notadamente para atribuir a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável SEMAD competência para conceder outorga para perfurar para perfuração de poço artesiano em até 60 dias contados a partir da data da solicitação bem como para tornar automática esta outorga em caso de ultrapassagem do referido prazo na justificação o autor destaca o problema da morosidade para outorga dos direitos de uso de recursos hídricos no estado que estaria penalizando indevidamente os usuários sobretudo na zona rural observa-se porém que o projeto visa atribuir a SEMAD uma competência legalmente conferida ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM e aos comitês de bacia hidrográfica conforme artigos 19, 42 e 43 da mesma lei 13.199 de 1999 e artigo 12 da lei 21.972 de 2016 que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos cisema e da outras providências mas de acordo com o artigo 66 inciso 3 a linha E e F da constituição estadual a organização da administração pública do poder executivo é matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do estado cabe portanto reformular a proposição de forma a não alterar as competências legais na matéria demais em que pesem os princípios constitucionais da prevenção e da precaução constituição da república artigo 225 constituição estadual artigo 214 confira-se o abre aspas veto total a proposição de lei número 24 24.200 barra 2018 que dispõe sobre a resposta a solicitação dirigida a órgãos da administração direta e indireta do poder executivo e da outras providências fecha aspas bem como o dispositivo no artigo 22 inciso 4 da carta federal entendemos que o estado tem autonomia para legislar sobre as águas de seu domínio conforme se deprende da própria lei cuja alteração é objetivada pelo projeto em exame registramos finalmente que o autor da proposição apresentou proposta de emenda para alterar o inciso 7 do artigo 40 da lei número 13.199 de 1999 para atribuir a SEMAD competência para abre aspas conceder outorga para exploração definitiva em até 60 dias destinada ao fortalecimento da agricultura familiar fecha aspas incorporamos também essa proposta ao substitutivo apresentado ao final deste parecer pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 833 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 altera os artigos 19 e 50 da lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados os artigos 19 da lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 os seguintes parágrafos terceiro e quarto artigo 19 parágrafo terceiro os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de outorga serão definidos em regulamento observado o princípio da razoável duração do processo parágrafo quarto no caso de pedido de outorga para extração de água subterrânea por parte de agricultor familiar decorrido o prazo de 60 dias sem decisão do órgão ou da entidade competente o requerente poderá exercer desde logo os direitos que dependeriam da outorga até que sobrevenha a decisão pertinente artigo segundo o inciso 4 do artigo 50 da lei 13.199 de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 50 inciso 4 perfurar poços para a extração de águas subterrâneas ou operá-los sem a devida autorização ressalvados os casos de vazão insignificante assim definidos em regulamento e a situação prevista no parágrafo 4º do artigo 19 artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir eu peço o visto do parecer visto concedido o visto do parecer com a palavra vossa excelência senhor presidente senhores deputados senhora deputada o que nós queremos aqui com esse projeto é e com o parecer do deputado charles a quem eu agradeço pela compreensão da dificuldade de vida do homem do campo principalmente em regiões mais secas como o norte de minas o vale de quitionha o vale do mucuri e até algumas reuniões algumas regiões ali perto de governador valadares também o que nós vemos é que sempre tem aí o inferno da vida de quem quer produzir e sobreviver principalmente o campo que é quem está mantendo esse país em pé e sempre com muitas dificuldades nós temos aí de que uma outorga hoje para um poço artesiano para sobrevivência de uma família para beber água aquelas pessoas que às vezes tem só o caminhão pipa para poder levar a água e para que eles possam continuar lá na terra onde eles querem produzir senhor presidente a gente vê que muitos órgãos do governo eles querem infernizar a vida e aqui eu quero lembrar a fala do governador Zema quando ele coloca que tem que dar condições das pessoas poderem produzir mas aqui no caso até mais é de sobreviver nós vemos aí infelizmente a semig infernizando a vida de todos os outros e os órgãos ambientais principalmente o IGAM ele coloca tanta exigência para fazer um autórgain a pessoa tem que ir lá no meio do mato para sobreviver ela tem que contratar um engenheiro de minas ela tem que contratar um geólogo ela tem que contratar mais um bocado de coisa e no fim um poço artesiano para que ele consiga botar os documentos da outorga está ficando alguma coisa em torno de 8 mil reais como foi falado ontem em uma audiência pública na Câmara Municipal de Montes Claros onde o presidente Marcos Ney muito preocupado com isso inúmeros representantes das associações comunitárias o pessoal da sociedade rural do sindicato rural da EMATER vendo aí essa tragédia que é a burocracia infernal e o custo infernal também que está tendo para que a pessoa possa ter ali a sua fonte de água de sobrevivência então nós achamos e vamos até dar um jeito de falar sobre esse projeto para o governador Zema que eu acredito que ele vai ficar até assim é pasmo pela dificuldade de que alguém pode querer de colocar para um projeto desse deputado Bruno Engler realmente é uma questão de sobrevivência só quem não conhece a zona rural e ali está o presidente da Câmara de Francisco Dumont o vereador Euclides e há pouco tempo estava também o vereador Zé Marley de Capitão Enéas onde a questão de água de uma comunidade inteira é dificílima e uma outorga hoje está demorando no mínimo Selize quatro anos quatro anos com todo o esforço do IGAM do secretário Germano esse esforço hercúleo que está sendo feito então aquilo que nós queremos é simplesmente que a pessoa tenha o direito de que se os órgãos não dão conta de cumprir o seu papel que a pessoa seja autorizada já a poder buscar água para a sobrevivência da sua família da sua filhinha lá do seu filho e se possível até ele trabalhar com aquela água então agradeço muito ao Charles ao senhor presidente que tem sido um grande presidente e fico realmente bastante triste de que algumas pessoas que às vezes não conheçam a zona rural elas acabem protelando ainda mais o projeto de poder andar quando a gente poderia ver que o governo poderia funcionar um pouco melhor o governo poderia fazer com que o IGAM tivesse o mínimo de condições já que as multas são absurdas pesadíssimas as multas ambientais no Brasil mas principalmente em Minas Gerais elas estão pesadíssimas e as multas do IGAM não ficam atrás eu me lembro aqui de um fato quando a Cleide era a nossa secretária lá e que o IGAM multou quem furasse um posto artesiano do senhor Otorga em R$ 1.500 por dia eu levei para ela ela falou não é possível não é possível que nós fizemos isso fizeram vocês não olham direitinho como são as coisas aí voltou atrás e a multa ficou em R$ 1.300 R$ 1.400 uma vez só mas realmente a gente tem que ter cuidado com a água mas a água para agricultura familiar para o pequeno lá que o governo às vezes não consegue nem mandar o caminhão pipa para colocá-lo lá e quer que fixar o homem na terra a gente fica realmente bastante triste de terem medidas protelatórias desse pedido e provavelmente quando se pede vista provavelmente é porque se quer votar contra o projeto contra o pequeno agricultor contra o produtor a gente fica triste com isso mas vamos para frente agradecendo ao Charles agradecendo ao nosso presidente muito obrigado muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Celise da Viola presidente realmente a minha região enfrenta sérios problemas com relação a isso eu estava até ponderando aqui essa questão das multas eu tenho percebido que assim a secretaria de meio ambiente nesse momento está muito sensível com relação a isso tive um problema sério em Itueta com relação a a série de agricultores até a área foi declarada de conflito com relação aos recursos hídricos nesse momento e eu tive assim levei o pessoal no IGAM o prefeito o presidente da câmara eles levaram o problema e o IGAM foi lá na região então estão realmente fazendo uma reanálise com relação às multas estão analisando as questões e assim os postos dependendo do porte não está tendo nem problema com relação ao outorga então às vezes é importante a gente rever eu quero te parabenizar Charles pela sensibilidade no substitutivo em achar condições aperfeiçoar um pouco Arley para a gente poder sentir que vamos seguir as regras que elas têm que existir é só uma flexibilidade enquanto isso não acontece mas eu gostaria de registrar aqui essa sensibilidade que no momento a Secretaria de Meio Ambiente e o IGAM estão tendo com nós que estamos em regiões que temos sérios problemas hídricos e a minha região é muito sensível com relação a isso deputado Arley porque assim vocês foram preparados para a seca e nós não nós temos a seca de pouco tempo para cá e assim uma seca violenta para quem tinha abundância de água então isso gera realmente um problema na agricultura familiar que a água vem lá de cima descendo ali aquelas propriedadezinhas todas e como nesse caso específico aqui foi até considerado área de conflito exatamente para que todos tenham alcance a essa água então essa sensibilidade no momento eu acho que o projeto vai alcançar a sensibilidade do governo no momento atual e às vezes não é um adiamento é só para a gente ver se ainda tem alguma coisa que a gente pode também aperfeiçoar e melhorar não é Charles para que a gente saia daqui com um resultado positivo eu acho que isso tem acontecido muitas vezes aqui às vezes parece que o pedido de vista é para protelar ou para ser contrário mas nem sempre tem sido assim não muitas vezes a gente tem visto que fica para uma próxima reunião para ter um resultado ainda melhor para que a gente ainda seja melhor parabéns Charles o seu parecer foi muito bom parabéns também pela iniciativa muito obrigado vossa excelência vista mantida ao deputado senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme em que pese eu já haver pedido o vice senhor presidente o que me parece que trata que a discussão vá para a próxima reunião fiquei bastante desconfortável com algumas questões que foram suscitadas no comentário do colega Arlen Santiago especialmente ilações de que eu estaria protelando que seria desconhecedor da realidade do produtor rural ou que seria inimigo desse produtor eu acho sempre importante a gente debater a ideia sem tratar de atacar quem as defende porque a gente precisa presumir que todos aqui estamos de boa fé que aqui não tem ninguém inimigo de ninguém que aqui a gente vai debater o que é melhor para Minas Gerais e podemos ser pontos de vista diferentes acho errado essa tentativa de rotular quem de qualquer maneira diverge como sendo inimigo como sendo qualquer maneira alguém que está de má fé dito isso eu acho importante a gente atentar para um fato nesse projeto muito bem intencionado de permitir que o pequeno produtor ou agricultor familiar tenha essa outorga de água e a questão é a seguinte que a gente pode estar diante de uma falsa proteção ao agricultor uma falsa proteção à pessoa que convive com a seca dando-se a outorga de água sem a análise técnica num prazo de 60 dias por exemplo e processos que estão durando alguns anos o que a gente pode ter é o exaurimento de um recurso de maneira definitiva fazendo com que a gente viva o que um dois três anos de uma bonança na região com água abundante para todos e o posterior esgotamento desse recurso o posterior esgotamento da água na região aí não apenas para plantar a subsistência mas para beber vai matar esse agricultor é com essa preocupação que eu peço vista para que a gente tenha a certeza de que qualquer processo que resulte na utilização do bem mais precioso que existe para a manutenção da vida que é a água não seja feita de forma irresponsável para que a gente tenha a certeza de que haverá água para todos da maneira como está sendo proposto e principalmente da maneira como está tentando conduzir o debate rotulando pessoas que pensam de maneira diversa a gente avança pouco e a gente pode avançar pouco produzindo estragos onde antes queríamos produzir melhorias acho importante que a gente aprimore o sistema de outorga de águas no estado de minas gerais reconheça os avanços que estão sendo feitos pelo governo que já está limpando parte do passivo deixado por administrações passadas esses processos de outorga que duram quatro anos espero que ficarão no passado mas a gente não pode diante desse quadro de calamidade legado pela gestão anterior se apressar e perder toda a cautela na utilização do recurso mais precioso para a vida humana agir de forma irresponsável com o recurso mais precioso para a vida humana e depois deixar abandonada a própria sorte pessoas que ficarão sem água para o básico então não há má fé aqui não há tentativa de protelar aqui há aqui uma preocupação com a preservação do meio ambiente uma preocupação com a preservação da vida humana naquela localidade para todos essa é a razão da vista senhor presidente eu gostaria que o debate prosseguisse a partir dessas ideias do debate de ideias sem rotular opositores sem tentar taxar ninguém de inimigo de ninguém a gente está aqui trabalhando para uma Minas Gerais mais sustentável mais próspera e que permita a todos se estabelecer trabalhar e viver com dignidade muito bem o projeto está com mantido em vista a vossa excelência vamos passar agora o projeto de autoria do deputado Ione Pinheiro 883 que proíbe a comercialização de coleiras de choque para animais do estado relator e deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria e os deputados Siris da Viola consulte-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente agradeço vossa excelência de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe proíbe a comercialização de coleiras de choque em animais no estado o projeto em exame pretende proibir a comercialização de coleiras de choque em animais no âmbito do estado de Minas Gerais segundo o artigo primeiro fica vedada a comercialização de coleiras de choque para o uso em animais sobre pena nos termos do artigo segundo de pagamento de multa no valor de mil o FENX mil unidades fiscais do estado de Minas Gerais na primeira infração podendo chegar ao valor de até 50 vezes essa quantia em caso de reincidência há também previsão de apreensão de produtos segundo justificativa apresentada pela autora o uso de coleiras que causam choque em animais deve ser abolido uma vez que essa prática provoca dor e sofrimento a esses seres o seu uso já foi banido em alguns países enquanto que em outros tem sido um foco de debate destaque que esses instrumentos aplicam descargas elétricas no pescoço do animal quando ele na opinião do tutor ou do adestrador estiver manifestando um comportamento indesejável com a promessa de prevenir esse comportamento no futuro além de prática cruel especialistas em comportamento animal afirmam que o uso dessas coleiras não é eficaz na indução de comportamento do animal sendo que o correto seria entender e tratar a causa do comportamento o estado detém competências legislativas na matéria conforme disposto no artigo 24 inciso 6 da constituição da república por sua vez o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da carta maior determina a este ente federativo proteger a fauna e a flora vedadas a forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade vale destacar que no âmbito estadual encontra-se em vigor a lei 22.231 de 20 de julho de 2016 que define como maus tratos quaisquer ações ou omissões que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental do animal como por exemplo privá-lo de suas necessidades básicas e lesar ou agredir o animal causando-lhe sofrimento dano físico ou morte além disso a lei estadual também veda a promoção de distúrbios psicológicos comportamental em animal e previu penalidades para o infrator no que se refere a proibição de comercialização do referido produto cabe também analisar a proposição sobre o ponto de vista da livre iniciativa considerada como o pilar da ordem econômica instituída pela constituição federal conforme disposto no seu artigo 170 em que pese a importância do referido princípio é lícito a lei fixar condições para que a atividade econômica se desenvolva com o fito de harmonizar outros interesses concorrentes que poderiam ser feridos se a livre iniciativa fosse considerada um direito absoluto nesse contexto a constituição federal é expressa ao atribuir competência concernente à união e aos estados membros para legislar sobre produção e consumo conforme o previsto em seu artigo 24 inciso 5 e atividade econômica de compra e venda de coleiras de choque para uso em animais indubitavelmente enquadra-se no conceito constitucional de relação de consumo podendo o estado membro restringir sua comercialização pelas razões acimas apresentadas o projeto de lei 1067 de autoria dos deputados Cleitinho e Norodino dá o mesmo tratamento normativo à matéria razão pela qual os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele tendo em vista a semelhança que guarda com proposição em análise ambas as proposições guardam identidade de objeto bem como regras complementares à matéria hora debatida razão pela qual julgamos oportuna a apresentação ao final deste parecer do substitutivo número 1 para aprimoramento do texto por fim salientamos que a análise dos aspectos meritórios das proposições assim como de suas implicações na prática será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto 883 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 proíbe o uso e a comercialização no estado de minas gerais de coleiras antilatido com o impulso eletrônico que causam choques em animais e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam proibidos no estado de minas gerais a comercialização e o uso de coleira antilatido que provoque choques em animais como forma de adestramento parágrafo único a proibição prevista no capto de se aplicar as vendas em lojas físicas ou em meio virtual artigo 2 ao infrator que comercializar o produto serão aplicadas as seguintes sanções inciso 1 apreensão do produto e inciso 2 multa no valor de mil unidades fiscais do estado de minas gerais o fengs na primeira infração e de até 50 vezes esse valor em caso de reincidência nos termos de regulamento artigo 3 o poder público notificará os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias na apuração da conduta descrita no artigo 32 da lei federal 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 quando do uso da coleira antilatida em animais artigo 4 essa lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamaremos o projeto 916 do deputado sargento Rodrigues que altera o dispositivo da lei 14.695 de 2003 de 7 de 2003 relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou senhor presidente a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 916 de 2019 de autoria do deputado sargento Rodrigues a proposição em epígrafe altera o dispositivo da lei número 14.695 de 2003 que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciário e da outras providências a proposição em epígrafe pretende alterar a lei número 14.695 de 2003 em seu artigo 15 para modificar a regra vigente sobre a jornada de trabalho da carreira de agente de segurança penitenciário a proposição e exame dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos pertencentes ao quadro do poder executivo a esse respeito tanto a constituição da república em seu artigo 61 parágrafo 1º inciso 2 alínea c como a constituição estadual em seu artigo 66 inciso 3 também alínea c estabelecem que a iniciativa para a deflagração do processo legislativo para a alteração do regime jurídico de servidores públicos à administração direta autárquica e fundacional do poder executivo é exclusiva do governador do estado no mesmo sentido a orientação jurisprudencial do supremo tribunal federal de onde destacamos o seguinte julgado ação direta de inconstitucionalidade lei complementar do estado de santa catarina organização do quadro de pessoal da secretaria de segurança pública lei de iniciativa parlamentar vício de iniciativa inconstitucionalidade reconhecida lei estadual que dispõe sobre a situação funcional dos servidores públicos é iniciativa do chefe do poder executivo há precedentes do STF conforme a ação direta de inconstitucionalidade número 2029 julgada em 4 de 6 de 2007 diante disso concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 916 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Bruno Engel senhor presidente tendo em vista a importância do tema em especial para os nossos agentes prisionais e para o melhor entendimento eu peço vista o parecer é regimental concedido a vista vossa excelência vamos chamar o projeto 1224 de autoria do deputado coitinho azevedo dispõe sobre obrigatoriedade de publicação de cálculos de reajuste de revisão alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos relator deputado Bruno Engel consulto se vossa excelência está habilitada estou senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado coitinho azevedo a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do estado de minas gerais o projeto de lei em estudo pretende nos termos do artigo primeiro determinar que os prestadores de serviços públicos delegados do estado de minas gerais publiquem no diário oficial do estado em seus respectivos sítios eletrônicos os cálculos de reajuste revisão e qualquer outra operação que venha impactar o valor das tarifas no que se refere ao princípio da publicidade importa destacar que a constituição da república no caput do artigo 37 determina explicitamente que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência disposição semelhante consta no caput do artigo 13º da carta mineira o qual submete as ações administrativas do estado a observância de vários postulados entre os quais o da publicidade no intuito de dar transparência aos atos do poder público dessa forma o projeto visa densificar o princípio constitucional da publicidade uma vez que estabelece um mecanismo de controle da aplicação de recursos e execução de serviços públicos sobre a matéria cumpre observar que as normas gerais sobre concessão de serviços públicos constam na lei federal 8.987 de 1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da constituição federal e da outras providências por se tratar de lei nacional que estabelece diretrizes suas disposições vinculam os estados o distrito federal e os municípios o artigo 2º inciso 2º da citada lei define a concessão de serviço público como a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado nesse tipo de contrato a remuneração do concessionário ocorre tradicionalmente por meio da cobrança de tarifas dos usuários cujos valores devem preservar o equilíbrio financeiro da avença estabelecendo ainda em seu artigo 9º que a concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos no entanto a proposição ora em análise amplia o contexto no qual tais informações serão divulgadas tornando mais concreto o direito dos usuários dos serviços públicos delegados destacamos novamente que a concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo poder público por meio do qual este delega ao particular contratante a execução de determinado serviço cabendo ao Estado fiscalizar e controlar o ajuste observando o princípio do equilíbrio financeiro é interessante observar que quando o Estado celebra esse tipo de avença ele não transfere a titularidade do serviço para a empresa privada mas tão somente a sua execução uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação de serviço de forma a melhor atender as necessidades coletivas no que diz respeito a forma de divulgação prevista nos artigos primeiro e terceiro do projeto a comissão a comissão de mérito competente deverá proceder a análise de efetividade dos meios elencados bem como da relação entre custo e benefício decorrente da sua adoção especialmente em vista do princípio da modificidade das tarifas também entendemos que deve ser feita uma adaptação na redação do artigo segundo do projeto isso porque ele faz referência à União e aos municípios em relação aos quais o Estado não tem competência para legislar especialmente criando obrigações assim apresentamos substitutivo para sanar os vícios apresentados em face do exposto concluído pela juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei 1224-2019 na forma do substitutivo número 1 que apresentamos substitutivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do Estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º as prestadoras de serviços públicos delegados do Estado de Minas Gerais publicarão no Diário Oficial do Estado e em seus respectivos sítios eletrônicos os cálculos de reajuste revisão e qualquer outra operação que venha impactar o valor das tarifas que praticarem artigo 2º para fins dessa lei aplicam-se as seguintes definições poder concedente o Estado de Minas Gerais entidade regulada pessoas jurídicas de direito público ou privado ou consórcio de empresas ao qual for delegada a prestação de serviço público mediante procedimento próprio serviço público delegado aquele cuja prestação foi delegada pelo poder concedente através de concessão permissão autorização convênio contrato de gestão parceria público-privada ou qualquer outra modalidade de transferência de execução de serviço público inclusive as decorrentes de normas legais ou regulamentares atos administrativos ou disposições contratuais abrangendo também subrogação subcontratação e seção contratual as últimas desde que devidamente autorizadas pelo poder concedente instrumento de delegação ato que transfere a delegação da realização da prestação de serviço público abrangendo as previstas do inciso 3º desse artigo gestão associada associação voluntária de entes federados por convênio de cooperação ou consórcio público conforme disposto no artigo 241 da constituição federal serviços públicos delegados que compreendem rodovias concedidas sujeitas a fiscalização estadual transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros serviços públicos de saneamento básico sujeitos a fiscalização da SAI-MG compreendendo o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário artigo 3º a publicação exigida por essa lei deverá expor os dados de forma clara objetiva e compreensível para o cidadão comum informar as fontes dos dados utilizados a metodologia para os cálculos e os fundamentos para sua adoção de modo que se permita a reelaboração e a aferição dos resultados obtidos ocorrer com a mesma antecedência exigida para alteração tarifária conforme previsão no respectivo instrumento de delegação nos sítios eletrônicos a ser acompanhada de informações históricas sobre os cálculos cobrindo pelo menos cinco anos anteriores ser disponibilizado em formato de dados abertos as prestadoras alcançadas por essa lei que eventualmente não dispuserem de sítio eletrônico ficam obrigadas a constituí-lo para o fim do previsto nessa lei artigo 5º a infratora estará sujeita a multa de 10 a 100 ufengs unidades fiscais do estado de minas gerais sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação parágrafo único o valor da multa será graduado conforme a gravidade da conduta e será cobrado em dobro nos casos de reincidência apurada no período de cinco anos artigo 6º essa lei entre em vigor 180 dias após sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme da Cunha o parecer do relator colega Bruno Engler foi preciso em retirar do texto do projeto as interferências que antes eram feitas a concessões ou delegações federais ou municipais sanando dessa maneira uma inconstitucionalidade que me parecia haver na proposição há um outro ponto que é mais de técnica legislativa do que de constitucionalidade mas que eu acho importante a gente ressaltar e eventualmente ver em qual comissão que isso poderia se resolver o artigo 2º ele traz definições legais e ele traz duas definições diferentes para um mesmo termo ele fala no seu inciso 3 o que são serviços públicos delegados e novamente fala o que são serviços públicos delegados no inciso 6 me parece mais adequado que o conteúdo do inciso 6 fosse movido para um artigo próprio um artigo específico dizendo quais são as delegações afetadas pela norma e não que permanecessem no artigo que trata sobre definições legais dessa maneira não sei se a gente emenda aqui ou se isso fica por uma questão de outras comissões é a primeira vez que eu deparo com essa situação mas me parece um vício relevante no projeto ou seja o que são serviços públicos delegados a julgar por essa lei por esse projeto de lei podem ser aqueles cuja prestação foi delegada pelo poder concedente como também podem ser uma lista específica de três serviços já individualizados então senhor presidente consulto aí vossa excelência os colegas que tem mais experiência nessas questões se é adequado a gente fazer a correção aqui mesmo ou se isso fica a cargo de outra comissão quanto as questões de constitucionalidade o parecer do relator me pareceu perfeito em retirar o que havia de interferência nos demais entes da federação e nesse sentido está perfeito muito bem continua em discussão o parecer relator deputado não encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer respeitando as brilhantes colocações do ilustre deputado Guilherme da Cunha muitas vezes podemos não aperfeiçoá-lo aqui podemos também deixar em outras comissões temáticas para colher as brilhantes sugestões diante o exposto não havendo discussão vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto 1242 do deputado Oswaldo Lopes dispõe sobre a garantia da disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos no estado de Minas Gerais relator deputado Bruno Engel consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Oswaldo Lopes a proposição em epígrafe dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos do estado a proposição assegura em síntese o fornecimento de alimentação e água aos animais de rua por qualquer cidadão nos espaços públicos em seu artigo segundo estabelece critérios para disponibilização do alimento e água aos animais além disso veda que particular e ou o poder público impeça ou sancione a pessoa que disponibilizar alimento e água aos animais de rua à vista do disposto nos artigos 65 e 66 da constituição do estado não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar na espécie o capítulo do artigo 225 seu parágrafo primeiro inciso sétimo da constituição da república preceituam que compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para futuras gerações bem como de proteger a fauna sendo vedada qualquer prática que coloque em risco a sua função ecológica ou submeta os animais à crueldade nos termos do artigo 23 inciso sétimo compete a união aos estados ao distrito federal e aos municípios preservar as florestas a fauna e a flora ainda nos termos do artigo 24 inciso sexto caberá a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre a matéria suplementando legislação federal conforme normas de repartição de competências legislativas da própria constituição tanto a união como os estados e municípios tem competência para legislar sobre os animais devendo a união editar normas gerais sobre a matéria e os estados e municípios suplementarem tais normas no que couber observando seu espaço de atuação bem como a predominância do interesse regional ou local ao tratar desse assunto considerando que nos termos inciso primeiro do artigo primeiro da lei 22.231 de 20 de julho de 2016 a conduta de privar o animal de suas necessidades básicas constitui maus tratos contra os animais entendemos que prever expressamente em lei o direito de fornecimento de alimentação aos animais de ruim em espaços públicos só fortalece a garantia constitucional de proteção aos animais no entanto visando a consolidação de nossa legislação entendemos mais adequado inserir tal direito na lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a proteção identificação e controle populacional de cães e gatos visto que já disciplina a matéria assemelhada inclusive a situação dos animais comunitários razão pela qual apresentamos substitutivo número 1 ao final desse parecer redigido informamos por fim que compete à comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável analisar o conteúdo da proposição sob ponto de vista meritório considerando-se que sua matéria relaciona-se com a proteção ambiental especialmente com a fauna em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1243-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta artigo a lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a proteção a identificação e controle populacional de cães e gatos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 o seguinte artigo 6a artigo 6a é assegurado a qualquer cidadão o direito de fornecer nos espaços públicos na forma e na quantidade adequadas ao bem-estar animal alimento e água aos animais em situação de rua inclusive aos cães e gatos comunitários artigo 2º essa lei entre vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado passaremos agora a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vem a mesa requerimento do lúcio deputado Charles Santos para que sejam retirados os projetos constantes na segunda fase vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado a presidência consulta os senhores parlamentares alguma manifestão ser feita nesta oportunidade não havendo queremos agradecer mais uma vez a presença de todos determinando assim a lavatura dos trabalhos convocando a senhora deputada deputados para a próxima reunião desta comissão a todos boa tarde muito obrigado desculpa desculpa alexandra alexandra e aí alexandra